Galera, tem uma novidade aqui. Estou iniciando o formigueiro de camponotas. É um outro tipo de formiga. Essa não faz o fungo. Ela vai botar os ovos direto, vai virar um casulo e dali vai nascer as formigas. E essa daqui ela se alimenta de sucos de fruta, pode ser de amora, e também de alimentos vivos, larvas, baratas e outras coisas a mais. Então, a mesma coisa, eu mantive a umidade aqui com o algodão e deixá-la aqui. Em torno de três dias, provavelmente, ela já vai começar a colocar os ovos. Nós estamos aqui no segundo dia. Pode demorar até um pouco mais. Então, acompanha no canal esse novo formigueiro também que eu estou desenvolvendo, da Camponotas. Deixe o seu like. Diga de qual cidade você está falando. Dá para reconhecer ela pelas ilustradinhas ali. Mas tem a Camponotas também, ela é mais pretinha também. Tem várias variedades, tá? Mas a variedade principal, a espécie principal é a Camponotas, tá? Então, acompanhe o canal aí. Ative seu sininho que você vai poder ver todo o desenvolvimento desse novo formigueiro, além do outro que eu estou fazendo. Um grande abraço a todos e até a próxima.